Oi gente, boa tarde meus amores. Consegui um tempinho pra me falar com vocês aqui, mas não é que eu tava trabalhando, não tá gente? Tava fazendo almoço, aí fiquei parada, olhando os vídeos, vendo vídeos dos amigos e ainda tem noz pra lavar aqui, gente. E, gente, fui lá no canal da Lilian, que faz dias que eu não tenho ido. Aliás, tô mentindo, eu tenho ido sim, só que não tem conteúdos pra mim comentar. Infelizmente, o canal da Lilian tá totalmente sem conteúdos. Ela não acha mais conteúdo, porque ela fazia muito na mentira, né? Usando as crianças, tudo. Agora eu acho que ela deve tá com medo, depois que voltou com o marido, né? Ó, gente, tô lavando a loucinha, tá? Deve tá com medo, sei lá o que tá acontecendo. Mas isso aí eu não tô achando mais nada ali, gente, meu Deus. Ontem ela disse que foi convidada pra ir num show, né? Ela quis dizer que ela tá fazendo ovo. Né aí, gente? Não sei nem como é que eu falo, isso é... Ah, ela tá... Foi convidada pra ir num show de uma imobiliária que tá abrindo lá na cidade. Ela é a irmã dela. Tudo bem, foi. Passou o batom lá, amarrou o cabelo pro próprio cabelo. Gente, céu, misericórdia. Não tem nem o que falar, sabe? E foi. Voltou amando. Diz que adorou. Mas assim que pôs o pé dentro da casa, já começou. Dor de cabeça, dor de cabeça. Nossa senhora, isso aí ainda fica pra perder a vontade da gente continuar assistindo isso, né? E parou nisso. Muita dor de cabeça. Depois de ir lá, dançou bastante lá com a irmã dela. Se divertiu lá no show, né? Falou que tirou foto pro cantor. Não é cantor famoso, pelo menos eu nunca ouvi falar. E é isso, gente. Então a Líria, olha, não tem muito o que falar não. Porque cada dia que passa, a Líria está sem coisas pra mostrar, né? Que ela poderia mostrar. Acho que ela mostrou tudo. E já foi desmascarada, né? Muitas vezes, né, gente? Não tô dando a mentira. Então é isso, gente. Todas as vezes que ela fala também, finalizei minha cozinha. Você vai lá, mentira. Tá tudo pra fazer. Então, a gente vai cansando também, né? Mas hoje eu passei por lá. E também eu vi, né? Que ela comprou. Ela comprou. São três mesas pra decoração. Tá na cozinha dela, que ela disse que vai tirar fotos. Deve ser muito caro. Não sei, veio de outro estado. Pra não ficar tão chato pra ela, gente. A Líria fala que é uma parceria que ela fez, tá? Mas eu entendo assim, gente. Se eu vendo essa caneca aqui, ó. Tô vendendo caneca. Convido um canal, uma pessoa que tem canal. Fala, olha, eu vou te dar essa caneca. Um cachê, né? Ou só a caneca. Depende do que é, né? Porque a mesa lá deve ser caríssima. São três mesas de... Pra festas, né? Pra fazer festa. Então ela falou que tá fazendo... Fez uma parceria. Gente, que parceria. Que se ela não falou o endereço. Ela não falou o nome da firma. Ela não comentou nada. Nada, 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 nada. Então não dá pra acreditar que isso é uma parceria. Você comprou, né? Mas aí já tá mentindo de novo que é uma parceria. Se fosse uma parceria, a lógica eles iam querer que você falasse o nome. Desse o... Né? O e-mail. Desse o telefone. Desse tudo da firma. Porque ninguém vai dar as coisas assim. Vai fazer uma parceria com você. E não vai exigir essas coisas, né? Gente, seria demais pra cabeça entender isso, né? Só a Lília acha que a gente é oco. A cabeça. Enfim, gente. Pra vocês verem, ó. Eu olhei, 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 olhei e não vi nada. Nada, 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 nada. Nada mesmo, gente. Não tem nada ali que você falar. Ó, essa é legal, essa é verdade, não. Se a Lília não apertar o pé, apertar o passo, né? O canal dela logo, olha, não vai ter mais nem o que gravar, porque não tem mais marido, né? Ai, meu marido que foi embora. Isso não existe mais. Ela tem um marido e que trabalha em dois trabalhos. Então não tem por que reclamar mais. Falou que ia derrubar só o banheiro, reformou a casa inteira, começou, né? Falou da cirurgia do menino, que foi tudo mentira. Usou o dinheiro ali naquela... Naquela reforma caríssima, né? Que não acaba nunca. Aquilo ali parece que não vai ter fim mais. Vai ter fim. Só que ela tem medo de pedir vaquinha, né? As pessoas adoram acordar, tá vendo a Lília. E é isso, gente, que eu vou falar pra vocês. Não vou perder muito tempo, porque realmente eu não vi nada demais ali. Nada, nada, nada. E pra não ficar... A dizer que eu tô falando mal da Lília, que só sabe fazer bolo. Olha lá no forninho lá, gente. Tô assando um bolinho de fubá. Tomara que ele fique pelo menos gostoso, né? Tá bom, gente? É só isso aí. É rapidinho aí, porque não tem mesmo... É fofoca? É assim, pode ser fofoca que eu tô fazendo, mas eu vi, então eu vou lá no canal e vejo, né? E não tem nada a ver. Não tem mais conteúdo pra ela. Não tem. Porque ela põe as crianças, as crianças, graças a Deus, estão todos bem. Ela está melhor ainda com o marido dela, né? Então não tem motivo pra ficar aquela choradeira. E sem a choradeira, ela não consegue fazer vídeos. Fica difícil, né? Muito difícil. A pessoa tem que fazer em todos os momentos, que está feliz e que não está, né? Agora, falar que fez parceria com aquelas mesas lá, maravilhosas lá. E não falar nem da onde veio, a marca, nada. Por favor de Deus. Não tem como acreditar. Outra que nem foram entregar na casa dela. Entregou no posto de gasolina e o irmão dela foi buscar pra ela, tá? Ah, gente, por favor, né? Não tem como. Parceria assim eu nunca vi na minha vida. Geralmente ela recebe um cachê, que eu saiba, ou o prêmio, né? Se for muito caro, o produto, né? Vai receber o produto daquele lá que deve ter custado uns... uns seis mil reais, mais ou menos. Claro que eles iam exigir que falasse o nome da firma, gente. Não tem como. Por aí vocês já vão ver, né? Até mesmo o baile lá, o show que ela foi assistir, ela falou que foi parceria também, viu? Foi convite dos donos. Eu não sabia nem o nome do lugar. Mas, enfim, gente, cada um faz o que quer, né? E a gente é melhor ter ouvido ouvir isso que ser surdo, né? E é isso que eu vim falar pra vocês, gente. Daqui a pouco o bolo já tá pronto. É um bolinho bem simples de fubá mesmo, que eu gosto. Eu mesma preparei, né? Eu não comprei pronto, não, porque é ruim demais, gente. Aquelas massinhas lá, eu não gosto. Eu comprei e me arrependi um dia. Ah, muito doce. Mas tá bom. É isso, pra não passar fatia do falar que eu não tô assistindo mais os vídeos da Lilia, porque eu estou sim. Tô bem ligadinha, só que não tem nada pra me falar dela, porque ela parece que murchou, como uma flor. Não tem mais tragédia pra ela falar, então o filho dela perdeu a graça, né? Mas se ela continuar assim, o canal também vai perdendo as visualizações, né? Então ela tem que procurar uma outra coisa, né? Que não seja só desgraça, né? Porque até então foi só coisa ruim. Pobreza, sujeira, lença. Deus que me perdoe. Então daqui pra frente que ela tem que se virar pra fazer alguma coisa. Porque eu não tô conseguindo enxergar nada ali que eu posso falar isso e eu vou comentar. A não ser dessa mesa, né? três mesas de madeira bonita que ela comprou e falou que foi uma parceria. Mas não disse o nome do lugar. Não deixou o e-mail, não deixou o Instagram, não deixou nada. Aí não é parceria não, ele disse, desculpa, mas não tem como. É a mesma coisa que a Brastemp deixar uma geladeira aqui e eu não vou falar nada. Nada, nada. Eu tô ali e pronto. Não, lógico, eles vão me dar o presente lá, o bom cachê, mas eu vou ter que falar, fazer uma propaganda boa da geladeira, né? Brastemp, seja o que for, a marca que for, é o que vem na minha cabeça, gente. Mas é isso. Só isso tem pra falar da Lira. É um vídeo bem curto mesmo, não tem mesmo o que falar. E olha que faz dias que eu tô ali tentando, né? juntar, mas não dá, eu não consigo juntar coisinhas. Eu já falo na hora. Hoje eu já falei de onde ela foi, o vídeo, no show, né? Tentou se maquiar lá, daí foi o Gringo, o Gringo tava quebrado. Meu Deus do céu, tudo, tudo que ela vai pôr, a mão parece que tá quebrada. Não sei se é criança que faz isso, o Lé, descuido, né? Porque essas coisas tem que guardar no lugarzinho, separadinho, né? Porque são bijuterias, é coisa frágil, né? Mas não, nem foi com o Gringo Verde lá e pronto. Essa é a dona Lira, né? Tá bom, gente? E eu vim só falar isso pra vocês, o que eu vi lá e pronto. Eu vou deixar um beijo pra vocês e daqui a pouco eu volto. Tchau, gente!